E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui mais uma seleção de jogos aqui pra vocês Espero que vocês curtam, deixe o seu like aqui embaixo, que é super importante Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, então vamos lá pessoal pro vídeo Em quinto lugar pessoal, temos aqui o Futsal Free Kick Bom, tem aqui 5 modos de jogo que a gente pode estar escolhendo, vou botar aqui o modo arcade Só pra mostrar mais ou menos como que é o jogo pra vocês Aqui no modo arcade pessoal, a gente tem 3 bolas aqui pra poder estar chutando Se a gente errar, essas 3 bolas cara, a gente perde, então a gente tem que fazer o máximo de gol possível pra contar o nosso recorde Então vamos lá, vou chutar aqui, é só a gente deslizar pra cima pra poder chutar, a gente vai medir a força dessa forma Eu acho que eu vou errar hein, boa, consegui aqui acertar o gol E assim você vai jogando, o cara vai aumentando a dificuldade Então terminando o jogo por aqui, vamos agora para o quarto lugar pessoal Em quarto lugar pessoal, temos o game chamado Firefight Então vamos lá, continuar aqui na batalha, eu tô aqui nessa missão, então vamos que vamos Começou aqui então pessoal a partida e como que funciona Bom, como a gente pode ver, aqui a gente tem um mapa que a gente consegue ver os nossos aliados né Então vamos lá, o nosso personagem ele atira automaticamente O que a gente tem que fazer, a gente tem que ficar se escondendo aqui atrás desses obstáculos Pra poder ir matando os nossos adversários Então vamos lá, vamos andando aqui ó Olha lá, os caras já estão lá do outro lado A gente consegue ver os inimigos aí também na parte ali do mapa Vamos lá ó, boa, ali ó, tem um inimigo ali Boa, ele tá aqui atravessando, consegui matar ele Vamos voltar, deixa eu ver aqui se consigo achar outro Eita, meu cara, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Deixa eu sair daqui Mano, vou acabar morrendo Morri velho Então assim a gente vai renascer aqui novamente Pra poder tentar ali combater os nossos inimigos, cara E assim a gente vai jogando, a gente só consegue ganhar Aqui essa fase quando terminar de matar todos eles Então terminando o jogo por aqui, pessoal, vamos agora então para o terceiro lugar Em terceiro lugar temos o game chamado Determination E pessoal, mano, esse jogo é um jogo super épico Achei muito bom esse jogo Apesar dele ser muito simples Vou mostrar como que ele funciona aqui pra vocês Tem o modo casual, o modo normal e o modo hard Vou jogar aqui no modo normal pra não ser tão fácil nem tão difícil Controlamos aqui esse coração No início aqui, cara, é tranquilo de você conseguir passar Porque tem uns objetos aqui que vem em nossa direção A gente tem que ir esquivando E conforme a gente for passando, cara, vai aumentando a dificuldade Nosso recorde, cara, ele é contado Ai caramba, pera aí, pera aí Por tempo, mano Quanto mais tempo a gente ficar vivo aqui no caso A gente consegue uma pontuação melhor Aqui essa parte que é tranquila E nessa barrinha na parte de cima, pessoal É a nossa vida Se a gente encostar em algum obstáculo, cara Nossa vida vai diminuindo Beleza, aqui tá tranquilo E tem, cara, uma musiquinha de fundo também bem tranquila Pra vocês estarem jogando, cara, não é enjoativo Então vamos lá, galera Vamos lá aqui, ó Boa Agora vai dificultar um pouco mais, ó Essa parte aqui, ela é meio chata Ó, a gente tem que ir pulando Boa Até que foi tranquilo E assim vai aumentando Vai acelerando Vai ficando um pouco mais rápido Como vocês podem ver aí A gente tem que ir pulando com esse coração E cara, conforme a gente vai passando das etapas Vai aparecendo coisas novas Que você não sabe o que tem que fazer Então isso dificulta um pouco Vamos lá Consegui pular novamente A gente tá com a metade da vida ali já, mano Vamos lá pulando Beleza Essa parte aqui é uma parte super diferente Onde a gente tem que defender Parece que tem um escudo ali em volta do coração Então vocês tem que estar defendendo, ó Boa Mano, se eu não defendo isso daqui Eu morria na hora Olha a quantidade de hit que eu ia tomar Só com esses mísseis que estão vindo em minha direção, cara E galera, esse é o meu jogo Então terminando ele por aqui Vamos para o segundo lugar Em segundo lugar, pessoal Temos aqui o Impossible Trax Vamos lá então Continuar Pessoal, eu parei na segunda missão Mas na segunda missão já tá difícil pra caramba A gente pode escolher esse modo aqui de volante Ou a gente pode botar o modo de botões Que eu prefiro Acho muito mais fácil pra poder controlar Pelo menos nesse caso aqui Então vamos lá Vamos acelerando aqui A gente pode mudar aqui também O sentido da câmera pra gente ver um pouco melhor E a dificuldade aqui, galera É a seguinte, mano Você não consegue Eita, mano Peraí, peraí Quase que eu caí O louco A gente não consegue acelerar muito, mano Senão a gente perde o controle E acaba caindo fora aqui Dessa pista, né Aí fica bem, bem difícil Deixa eu mudar aqui a câmera Pra poder enxergar um pouco melhor Vou deixar a câmera assim de frente Vou tentar chegar Até o final, galera Eu acho que eu não vou conseguir Porque, mano Tá muito difícil Boa Beleza Cheguei até aqui Vamos com calma Subindo aqui Senão a gente vai cair, mano Cara, eu acho que tá muito difícil essa fase Muito difícil E, mano, é só a segunda Imagina as outras fases Que estão por vir ainda Beleza Calma Até aqui foi tranquilo Deixa eu acelerar E vamos com muita calma Galera Vamos com muita calma Deixa eu virar Aqui a câmera novamente Pera Beleza Calma Muita calma E... Tá indo Tá indo Até agora tá indo Não, 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 não Ah, não acredito, velho Que eu caí logo nessa parte Mas, enfim, pessoal É isso Deu jogo Então vamos agora Para o primeiro lugar Em primeiro lugar Temos aqui o game Chamado Fantastic City Bus Park É 2 Segunda versão do jogo Primeira versão Eu não joguei E, pessoal Achei esse jogo sensacional Aqui a gente tem Uma pequena cidade aqui Para poder estar concluindo Algumas missões Como a gente pode ver A gente deve ter aqui Umas 9 ou 10 missões E a cada missão Que a gente vai fazer aqui A gente vai ganhar Um determinado dinheiro Ou seja Com esse dinheiro Você pode estar juntando Para comprar Um ônibus melhor Você pode também Estar reabastecendo, né O seu combustível Então vamos escolher aqui Uma missão bem fácil Aqui de 3km E aqui nessa parte Pessoal A gente consegue ver A galera aqui entrando, né Dentro do ônibus Como a gente pode ver O ônibus, mano É tudo detalhado, cara O jogo é muito bom Então vamos lá, pessoal A gente pode estar mudando A estação de rádio aqui também Enquanto a gente dirige E aqui nesse jogo Tem tudo certinho Tem a senta que a gente pode usar Tem aqui o farol também Que a gente pode usar Como já está meio escuro aqui Eu posso aumentando Um pouco o farol Para poder enxergar Um pouco melhor Então assim A gente vai jogando, pessoal Tem aqui também O parabriso Caso esteja chovendo E vamos lá Tem umas caixinhas bônus aqui Que vocês podem pegar Para poder ganhar Um pouquinho de dinheiro também Como vocês podem ver ali Tem a seta ali indicando Para onde a gente tem que ir E tem aqui também Para a gente poder reabastecer O nosso combustível Como vocês podem ver É 6 mil Para poder reabastecer Aqui desse ônibus, mano Então é isso aí, pessoal Foi o vídeo Espero mesmo que vocês tenham curtido Não se esqueça De deixar o seu like Que é super importante Se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito E galera Olha só, mano Esse efeito Quando você bate aqui Com o seu ônibus, mano A galera pira, velho Todo mundo começa a gritar Eu vou mostrar aqui agora Para vocês, ó Mas enfim, galera Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui